Olá galera, se você chegou nesse vídeo aqui, pessoal, você que está com o seu iPhone reiniciou e não sai daquela da louva do iPhone Primeiro quero te dizer pra você, se você está com a memória, na verdade o fator mais principal que isso acontece é quando você está com a memória cheia e aí entra nesse looping aí automático ou cuidado se você está com uma memória cheia ali, um giga só de espaço ou menos, você não desligue o seu telefone porque se você for desligar e tentar ligar de novo, ele vai entrar em looping e nesse vídeo vou ensinar você a voltar de fábrica o seu telefone pra você sair desse looping aí então acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar com vocês o passo a passo, beleza? fiz pra mim, recuperei aqui, deu certo, então com certeza pra você também vai dar então acompanha aí o celular travou na maçã, seu iPhone travou na maçã dois motivos, ele entrou nesse modo por algum motivo ele está com armazenamento cheio nesse caso, pessoal, evite desligar o celular pra tentar ligar de novo porque normalmente o celular vai entrar em looping sozinho nesse modo aí de looping ele vai ficar na tela do aluno do iPhone, ele fica reiniciando e não abre o celular então se você está com a memória cheia e você fala deixa eu reiniciar aqui, desligar, ligar de novo pode ser que ele já entre nesse modo, tá? então não faça isso, tenta apagar algum aplicativo e liberar a memória senão vai dar SBO, ou se ele entrou sozinho tem duas opções ou vocês vão baixar o iCloud mas nesse caso aqui o computador não é Windows 10 nem 11 então não vai dar então a única solução é esse aplicativo aqui, ó 3U Tools então você vai baixar ele no seu computador, beleza? quando você baixar ele, que você instalar deixa eu abrir na pasta aqui, ó você baixar ele, você fazer a instalação certinho lá, ó na verdade, você não faz espaço aqui quando você instala, né? você vai dar lá, é... abrir com o administrador, beleza, beleza? quando ele abrir sozinho aqui, ó se você clicar, ele vai aparecer aqui, ó é... instalar drive o certo é isso o certo é aparecer para instalar drive normalmente vai ser o drive aí já da Apple, né? você dá em instalar, aí beleza aí quando dá em instalar você conclui a instalação aí agora que o computador vai estar pronto para reconhecer o seu iPhone normalmente o ideal é você colocar um cabo original no seu iPhone se não um cabo bom, né? e aí depois disso, que está tudo pronto aqui eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento que faz no celular para ele entrar no modo que vai reconhecer que o computador vai reconhecer aqui aí galera, eu estou fazendo nesse outro computador aqui porque o de lá é... não estava, eu acho que o USB está antigo não estava conseguindo reconhecer o telefone, né? mas aqui, ó, vocês podem ver, ó quando eu instalei novamente o o 3U TOOS nesse computador aqui é... ele pediu para instalar o drive eu instalei, aí depois eu fiz o procedimento para... para reconhecer o iPhone e estou instalando o drive do iPhone aqui mas como que faz para... para reconhecer o iPhone, ó então galera, para entrar o iPhone no modo recovery, né? para reconhecer lá depois que você baixou o programa e pediu para instalar o drive, você instalou aqui está com a maçãzinha ligada e o que você vai fazer? você dá um toque para cima um toque para baixo apertar o botão ficar pressionado o botão aqui aqui do desliga e desliga até a maçãzinha é... desligar quando a maçã desligar você continuando pressionado aqui você aperta o botão menos aqui do volume e assim que você apertar, você conta 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 contou 5, você só tira o dedo do... liga e desliga continua segurando aqui embaixo aí o computador vai reconhecer lembrando que ele tem que continuar com a tela apagada se nesse meio termo aí quando você contou 1, 2, 3, 4, 5 voltou a maçãzinha de novo então você tem que fazer tudo de novo apertar em cima, apertar embaixo pressionar aqui antes de desligar a maçãzinha depois continuar apertado apertar o volume menos aí conta 5 segundos aí depois você solta o teflado aqui e aí vai reconhecer lá beleza? aí quando reconhecer aqui quando reconhecer vai... vai entrar nessa tela aqui, ó que reconheceu aí você vai e clica aqui, ó Go Flash aí já vai vir pra... pra essa tela aqui que vai aparecer pra você instalar a versão do... do iPhone, né tem essa versão beta aqui tudo, mas melhor baixar sempre a última versão, ó aqui o arquivo é um pouco grande então tá baixando aqui aí pessoal tem duas opções, ó aqui você restaura de fábrica o... formata, né o... o iPhone mas ele vai pedir o... a conta iCloud, né se você... se for por causa de memória cheia o seu celular com certeza sempre vai ter que fazer nessa se não pode fazer nessa aqui que recupera os dados sem iCloud mas você pode tentar antes fazer aqui no reparar e e dar a flecha aqui se não der certo tem que fazer por aqui no meu caso aqui se não der certo com a memória cheia vou ter que fazer aqui e colocar a conta iCloud e aí volta do zero agora eu tenho que esperar baixar aqui, ó tá 32% pra gente tentar por aqui aí depois fazer da outra forma aí galera, ó tá dando 99% aqui já tem um tempinho, viu esse computador aqui ele só pega no Wi-Fi na versão aqui, ó aí o que que acontece é... eu posso dar reparar aqui, ó pra ver se se repara é... mas como o... ó como o celular ele foi por causa de bater... de memória então a melhor opção é formatar do zero perde muita coisa muito aplicativo é... vou tentar se eu conseguir reparar sem formatar aí eu posso ter posso ter uma sorte aí eu vou apagar algum aplicativo lá só pra mim poder ter memória de sobra e ver o que que eu faço que era pra não ter feito isso, né aí eu fui eu fui desligar o celular quando eu liguei ficou em looping mas é isso mas quando dá aqui baixado a gente vai fazer o procedimento aí galera já deu o download aqui aí eu vou tentar formatar aqui sem formatar não só restaurar aqui sem sem formatar, né aí ó já tá aqui ó nesse retain user data aí eu dou aqui ó continuar flash aqui vai aparecer essa informação aqui ó eu vou eu dou aí vai dar ó aí pessoal o celular que tá aqui do lado se dá 100% aqui ele conseguir ligar ele vai ligar normal com os aplicativos e tudo mas como é tá com a memória cheia talvez não dê, né mas vamos esperar dar 100% aí pra ver olha aí galera o whatsapp tá meio que dando um processinhozinho ali ó aí tá 18% ali no computador se ele reiniciar aqui mesmo com a memória cheia que tinha 1 giga só faltando aí é é melhor pra mim é que aí eu consiga fazer apagar vamos por um instagram ou depois eu apago outro maior depois eu volto e é o aplicativo de novo mas lembrando pessoal se você não tem o seu iCloud aí a senha você tem que fazer esse procedimento que eu tô fazendo pra tentar se der errado faz de novo porque se você tá lá pra outra opção pra formatar e você não tiver acesso ao iCloud você vai ter o celular bloqueado e e eu perdi até o celular né não vai conseguir mais então no meu caso aqui eu tô só tentando fazer dessa forma dessa forma porque tem muita coisa nesse celular aqui muito aplicativo e eu não queria no caso formatar do zero né mas se caso não der certo aí eu entro na outra opção lá aqui ó 104% ó tá vendo tem um errozinho aqui ó deve ser pra carra da memória agora eu vou ter que reconhecer o celular de novo ali fazer o procedimento e dar o restaurar do zero aí galera vocês viram que deu erro lá naquela parte né que eu tentei fazer direto é sem formatar aí aqui é aí depois eu voltei e tava fazendo aquele procedimento lá igual esse né pra vocês no começo aí não tava entrando né aí se acontecer isso vocês tentarem não der certo ou vocês tentarem conectar entrar no modo de recuperação e não conseguir o que vocês fazem vocês apertam aqui ó em cima embaixo e fica apertado o botão de desligar aí agora você tem que ficar apertado o botão até aparecer isso aqui ó pra reconhecer aí depois que aparece isso reconhece então lá no começo também se do outro jeito não tiver conseguindo vocês fazem esse procedimento em cima e embaixo fica apertado lá aí mesmo se aparecer logo fica apertado até aparecer isso aí agora a gente vai entrar aqui no go flash aí ali já parece o download feito ó porque já tava ó tá vendo e aí como deu erro aqui no repara vou dar tá vendo ó quick flash tava dando o erro acho que porque eu não tinha selecionado aqui a opção do download aí vou dar continuar aqui ó agora foi então quando você voltar aqui a opção do download lá tem que tá selecionada se não é dá erro na hora que você for dar pra formatar então é isso pessoal vamos acompanhando aqui agora se Deus quiser vai dar certo formatar o o iPhone infelizmente vai ter que formatar e aí na inicialização do aparelho aqui pra pedir a conta e-cloud a gente vai ter que pôr pra recuperar algum backup que tiver lá aí aqui tá 18% e aqui já começou a fazer aqui o o carregamentozinho é isso vamos esperar olha aí pessoal tá 50% aqui tá bem tá metade né 50% lembrando que essa parte na inicialização vai pedir a senha e-cloud a gente vai ter que pôr tá tem muita gente que quer recuperar o iPhone sem iCloud aí não dá certo às vezes o celular só entrou em modo de de recovery aí você faz por lá se não der erro aí volta mas se não pra formatar mesmo tem que formatar dessa forma e tem que ter a senha iCloud que senão você vai perder seu iPhone aí galera tá 70% aqui vamos acompanhar aí dando 100% iniciar aqui pessoal o celular aí é configuração normal de de aparelho aí galera ó congratulations foi completado e aqui já apareceu a maçãzinha né então essa maçãzinha aqui tem que ser a maçãzinha do reiniciamento não pode ser não pode ser outro tipo vamos supor não é pra voltar o looping de novo né tem que ser pra iniciar normalmente pessoal demora um pouquinho aqui uns minutos né pra iniciar mas aí iniciando vai voltar a configuração depois do iPhone né vai pedir pra você configurar aqui mesmo já começou o carregamento aí você vai colocar dado de Wi-Fi coisa e tal olha aqui ó congratulations clean flash completo foi completado né então aqui ó só esperar pra encher carregar aqui o celular tá como se foi de fábrica né lembrando que só fiz desse procedimento porque eu tenho a senha iCloud quem vai tentar fazer aí se não tiver vai perder o telefone tá normalmente se o telefone é seu você tem que ter ou o que que acontece muita gente faz compra o iPhone e cadastra lá um e-mail pra fazer o iCloud e não guarda né e aí nessas horas não lembra qual e-mail que era porque não deu tempo pra salvar então tem que ter esse cuidado aí aí galera automaticamente o telefone sem conexão nenhuma já falou aqui do iCloud tá vendo aí pessoal aqui eu arrastei pra cima aqui eu coloco português Brasil aí eu vou fazer a configuração todinha aqui e é assim que que a gente vai cadastrar novamente o telefone aí galera tá vendo esse procedimento vai pedir aqui o e-mail e a senha iCloud aí você tem que ter vou preencher aqui e já vou prosseguir aí pessoal já coloquei a senha o e-mail e a senha do iCloud agora eu vou dar continuar configurar aqui e face ID não código que eu vou colocar aqui olha aqui ó ó transfira seus app e dados eu tenho um backup no iCloud quer dizer eu tenho assinatura lá na Cloud e com certeza deve ter alguma coisa lá né aqui não tem do Android não tem do meu PC Mac ou PC do outro iPhone não se você tiver outro iPhone se você quiser você pode transferir pro outro que você tá comprando né mas eu vou colocar o o da iCloud aqui vou continuar aí o que vinha é lucro né lembrando pessoal quando eu recuperei aqui já mandou um SMS pro celular lembrando também que muita gente tem a senha iCloud tem o e-mail mas o celular que tá cadastrado no iCloud é outro aí você também vai não conseguir chegar o código então você tá com o seu iPhone aí se preocupe entra no iCloud salva entra na conta iCloud coloca o telefone que você tá agora pra não ter essa perturbação aí depois né então aí você tá puxando o que pode ter lá no backup e aí agora aguardar o que pode ter lá o que pode ter lá